Tique, tique, tac, tique, tac, bibi Tique, tique, tac, tique, tac, bibi Tique, tique, tac, tique, tac, bibi É de moias e o relógio desperto Quando isso acontece é hora de acordar Oração e banho, café da manhã Pra escorrer aí é hora de estudar O dia começa, sei que isso é bom E sigo levemente cantando essa canção Tique, tique, tac, tique, tac, bibi Tique, tique, tac, tique, tac, bibi Tique, tique, tac, tique, tac, bibi Caminho na calçada sempre até o que estou E olhe para os lados para a rua cruzar No vermelho para o sexta-de-de-de-bo Só mete pela faixa, deva travessa Sou lá de segurança e sei que isso é bom E sigo levemente cantando essa canção Tique, 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 tac, tique, tac, bibi Tique, tique, tac, tique, tac, bibi Tique, tique, tac, tique, tac, bibi Se estou de bicicleta, usa cinco caixa Correndo meio que ouve, não se confia Não volto na calçada com minha amagrela Pensar em segurança com muita alegria Sou sincronista, prudente, sei que isso é bom E se traneirmente cantando essa canção No trânsito, no trânsito, no trânsito Não tem pressa, fazia essa pressa Respeite a preferência do outro E evite a signante E nunca esqueça, gentileza Já a gentileza no trânsito Chiqui-tiqui-tac, chiqui-tac, bi-bi Chiqui-tiqui-tac, chiqui-tac, bi-bi Chiqui-tiqui-tac, chiqui-tac, bi-bi É demais e o relógio despertou, quando isso acontece é a hora de...